Todas as manhãs Eu não consigo te esquecer Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro, ligo o rádio E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga, meu amor, o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva firma no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão A chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta de você Paro num sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga, meu amor, o que é que eu faço Tudo faz lembrar você Por onde eu passo E eu preciso te esquecer Sou da minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pela lágrima caída Pra que a dor é ferida Diz quanto isso passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de tecura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, individo Esperando você Vida, vida, virou a rosa, girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça O seu amor não há o que eu não faça Vida, vida, virou a rosa, girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Por causa de você Eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer amar pode dar certo Por causa de você Eu dividi por dois a dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar Falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao seu ouvido Amor, eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou a rosa, girou e você chegou na minha vida Vida, 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 virou a rosa, girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, 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 virou a rosa, girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça O seu amor não há o que eu não faça